Quer aprender a maneira mais rápida e prática para ganhar dinheiro e ter liberdade com edição de vídeos? Aprender técnicas profissionais de edição de vídeo e além disso atrair clientes para fechar negócios? E o melhor, sem precisar pagar nada? Então participe da websérie Editor de Milhões. Lá você vai aprender técnicas profissionais de edição de vídeo para iniciantes, como atrair seus primeiros clientes, como negociar e vender seu produto de edição de vídeo com excelência e muito, muito mais. Clique no link da descrição e assista a websérie Viver de Edição. Mas corre porque ela já começou. Salve, salve baseado para quem não me conhece. Eu sou o Saulo e mano, estou animado. Por quê? Porque hoje o site me ouviu. O site ouviu eu, ouviu o cachorro 337 e hoje foi incluído no CSGO.net duas coisas que a gente pede há muito tempo e finalmente eles colocaram. Bom, o CSGO.net como todos já sabem é um site muito confiável, um site legítimo e hoje eles colocaram a cara tapa para falar, pô, a gente é legítimo mesmo. Então eles incluíram Probably Fair e incluíram também na caixa a probabilidade de cada skin vir. Se você clicar para abrir, você tem tanta chance de ganhar cada skin. Entendeu? Eles colocaram isso, mas eu vou mostrar tudo no vídeo de hoje. Eu estou com 700 dólares e 700 bônus points. Se você quiser depositar no CSGO.net, entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui e utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-O-L-L-O, antes de depositar para você ganhar 50% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar esses 50% de bônus no depósito, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de fevereiro vai ser sorteado amanhã, dia 1º de março, irmão. O que você está esperando? Corre no CSGO.net, o link está na descrição. Qualquer valor que você depositar aqui no CSGO.net, utilizando o cupom SALLO, você já vai estar participando desse sorteio da Carambit Lory de R$3.300,00. Para participar, é só utilizar o cupom SALLO aqui no CSGO.net, irmão. O cupom SALLO está te dando 50% de bônus no depósito e ainda está te dando a chance de ganhar uma Carambit Lory de R$3.300,00. Quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar. E é só mandar print no formulário que está aí na descrição. Bom, galera, o que foi incluído de novo aqui no site foi essa aba aqui de Probably Fair. E eu vou mostrar para vocês como funciona isso aqui exatamente. Eu estou com US$700,00 e US$700,00 bonus points. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês de novo é aqui na caixa do falenzeiro, olha aqui. Eles colocaram em cada skin a chance exata que ela tem de dropar. E outra coisa que eles colocaram também foi o preço da skin em cima. Então a Cafe Serpent vale R$538,00, tem o preço dela em cima. A Opia Zmove vale R$64,00, tem o preço dela em cima. E a chance dela dropar embaixo. Muito top isso mesmo. Vamos abrir aqui já 5 do falenzeiro e vamos ver quais skins a gente vai ganhar. E depois eu posso ir e conferir aqui nessa aba Probably Fair se foi legítima essa abertura de caixas. Opa, veio uma Glock Bullet Queen. A gente não foi tão bom, não foi tão bom. Vieram as skins que tinham maior chance de vir. A Glock tinha 17%, entendeu? Realmente veio as skins que tinham maior chance de vir. Aí você vem aqui no inventário, você vai ver que em cada skin que veio tem um escudinho aqui escrito Probably Fair. Você clica em cima desse Probably Fair, por exemplo aqui, vai aparecer todas essas informações, correto? Veio a Glock Bullet Queen. E a chance de vir a Glock Bullet Queen era de 17% de alguma coisa. Então tinha que vir um número entre 3.364.409 até 5.070.023. E veio, no caso, o número 4.419.990. E se você quiser verificar se seu role tá certo, você vem aqui em Verify Role ID Generation e vê se realmente foi o número que veio. Entendeu? Ficou muito mais transparente pra todos vocês verem que realmente a skin que veio é a skin que tinha chance de vir mesmo. Então, mano, essa atualização é a mais sensacional do CSGO.net pra gente ver que realmente é legítimo o site. Vamos ver se a gente consegue profitar aqui hoje, então. Vamos abrir mais 3 vezes essa carta do Falenzão e bora que dá ali. Bora, 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 bora. Tomara que venha alguma skin top, bora. Opa, veio a USP que o Confermed agora, que tinha 6%, ó. Tá aqui, a USP que o Confermed, vamos vender cento e poucos DOL. Ainda temos 70 bonus points, mano. Vamos abrir uma do Cold aqui, dá ali, pô. 32 dólares, nice. Mano, a gente vai agora testar a caixinha de luva, irmão. Vamos testar a caixinha de luva. Ó, dá pra ver aqui as chances. Inclusive, dá pra ver que a M44 Hall tem 0.0, 24% de chance. E a Dragon Lore tem 0.0, 36%. É por isso que nunca vinha, irmão. É muito pequena a chance delas. Ah, agora eu entendi. Porém, ó, tem várias luvinhas bem nice. Inclusive, tem a vício aqui embaixo com 0.37% de chance. Vamos que vamos, clã. Vamos abrir 4 vezes a caixinha de luva e vamos ver o que vai vir. Que eu tenho que mostrar também pra vocês a alteração no contrato de troca. Também dá pra ver a chance de vir cada coisa. Opa, veio aqui uma Overprint que é boa. Overprint 220 e pouco. Ué, a gente não teve muita sorte, não. A gente não teve muita sorte, não. Se a gente quiser conferir o drop, dá pra gente vir aqui no nosso inventário. Clicar em cima do Probably Fair. E conferir que o roll que veio foi o... É 5.784.219. E com certeza esse roll tá no meio daqui, ó. 5.7 milhão e tanto. Deu pra entender, né? Agora a gente pode vir aqui no aprimoramento e tentar jogar essa luva, por exemplo, de 85 dólares. Pra uma USP que eu conformo é de 121 dólares. 63% de chance, girou... E deu ruim. Deu ruim, conseguiu dar ruim, irmão. Conseguiu dar ruim. Mas a gente consegue vir aqui na skin. E dá pra ver o Probably Fair aqui também do upgrade. No caso, o roll tinha que vir de 3.643.043 até 10 milhões. No caso, o roll veio 589.307. Entendeu? O número tinha que tá daqui pra cá pra dar bom. Infelizmente deu ruim. Vamos fazer mais um aprimoramento pra vocês verem. Vamos jogar essa luva de 100 dólares. Agora pra uma skin um pouco mais cara pra gente tentar recuperar nosso prejuízo. Pode ser essa Imperial Plate. 40% de chance de vitória. Vamos ver se agora dá bom. Agora deu god. Conseguimos lucrar aí 126 dólares. E a gente vai lá no Probably Fair novamente. A gente clicando aqui no Probably Fair conseguimos ver que agora veio o roll 9.341.965. Ou seja, dentro da linha da vitória. Sendo assim, profitamos. Então, mano, agora tá muito mais transparente aqui no CSGO.net. E dá mais confiança pra vocês confiarem no site. Vamos lá. E agora, vamos fazer um contrato, irmão. Tiveram alterações no contrato também. Eu colocando aqui 610 dólares em skins. Pode vir uma skin de 152 dólares até 2.440 dólares. Sendo, aqui ó, mostra todas as chances. Ó, tem 10% de chance de vir uma skin de 152 dólares até 209. 10% de 266 até 300 e pouco. Pra gente ter profit, tem que ser mais de 610 dólares. Então é aqui, ó. A gente tem 6% de vir uma skin de 610 a 813. 3% de vir uma skin de 1.000 a 1.200. 1% de 1.500 a 1.700. 1% de 1.900 a 2.000 e pouco. Então, totalizando tudo isso aqui, a gente tem muita chance de dar bom sim. Então vamos. Foi. Vamos ver se vai dar bom ou se vai dar ruim. 904. A gente colocou 600 e veio uma skin de 904. Dá pra gente vir aqui no nosso perfil. Disponíveis para venda. Probably fair. Ó, o roll nosso veio 8.521.376. Onde que tá esse 8 milhões e pouco? Então tá aqui, ó. Tá exatamente aqui, ó. 8.407.200 e... E tá aqui, ó. A gente tinha 4% de chance de vir essa skin. Que é uma skin de 838 dólares até 1.067 dólares. No caso, veio uma carambite de 904 dólares. E aprofitamos, irmão. Mano, vamos tentar jogar... Não, 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 não. Não vamos fazer isso, não. Vamos vender tudo. Vender tudo. E abrir umas caixinhas de faca. E aí a gente tentar aprimoramentos e contratos também. Mano, foi uma atualização que dá muita legitimidade pro site. Vamos lá. 5 skinzinhas aqui na caixa de facas. As facas também tem aqui a porcentagem de chance de vir. Meu Deus, quase que veio uma carambite. Fim de mão, a gente gastou... Ó, veio 661 e a gente gastou 800. É, a gente teve um pequeno prejú. Vamos aqui pro aprimoramento agora. Vamos tentar jogar 211 dólares pra uma skin. Mano, tem que ser uma skin top, irmão. Ó, uma ômega. Uma ômega, 60% de chance. É nossa? É nossa! Se a gente quiser conferir lá no Probability Fair, provavelmente vai estar... Provavelmente não. 100% de chance vai estar no roll certo. No roll de vitória. Então vamos guardar essa ômega pro contrato. Uma Huntsman de 74 dólares... 78 dólares, melhor dizendo. Pra uma Desert Eagle Print String, que eu gosto bastante. É nossa? É nossa, papi! Do safe, do safe, do safe. Tá lá. Agora a gente joga esse estileto de 74. Vamos tentar, mano. Uma skin de 200 dólares, mano. Vamos brincar com a sorte. Vamos jogar ela pra uma Hidropônica. 33% de chance. É, agora já não deu bom, não. Agora não deu bom, não. Vamos ver se ficou perto ou se ficou longe. Hum, ficou tão longe não, hein. Foi 5.753.434. Tinha que vir acima de 6.600.000. Agora vamos jogar essa baioneta, mano. Eu quero uma skin de 500 dólares. Foda-se. Mano, eu vou jogar essa baioneta. Eu vou fazer loucura. Pra uma M9 Doppler. 33% de chance. Ai, o que que eu fiz, mano? Perdi, perdi, perdi. Van, sério? Agora 128 dólares. Pra 500 dólares de novo, irmão. Ai, muita loucura, hein. Tá, 30% de novo. Perdi de novo, irmão. Tá, temos aqui 115 dólares, mano. Vamos tentar jogar 115 pra 200, mano. Vamos jogar todo o nosso saldo. 52%. Foi. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. 115 pra 200, deu bom. Então, se a gente vender tudo que temos aqui, fomos pra 647. Mano, vamos pro contrato de novo aqui. Nosso contrato, ó. A chance que tem de vir cada item, ó. Ai, meu Deus do céu. E foi. 647 dólares. Puta merda, 371. Mano, vamos tentar jogar essa Sport Gloves Amfibius. Pra uma M9 Gamadopler. Foi. Tá lá, 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 tá lá. Ai, uma M9 de 700 dólares. Ai, mano. Dá vontade, hein. Dá vontade de fazer alguma outra loucura. Dá vontade de jogar essa M9 para uma. Pra gente terminar, vai. 600, ai, mano. Vai ser... Mano, se der bom, foi. Ah, não. Eu podia ter tirado essa Gamadopler. Eu podia ter tirado tanta coisa. Olha só. Deu 1.959.857. Tinha que ser do 4 milhões até o 10 milhões. Infelizmente, ripamos. Ai, Saulão, os parceiros têm mais vantagem. Mentira. Porque vocês viram que eu podia ter tirado uma faca de 900 dólares. Mas eu fui indo, 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 perdendo. E todas as vezes tem isso aqui, ó. Tem como você conferir o roll. Pra você ver que você tem a mesma chance de ganhar que eu, que fulano, que ciclano. Então, CSGO.net. Incentivando ainda mais a transparência na abertura de caixas. Então, manos. Infelizmente, perdemos hoje. Perdemos, saímos com 0 dólares. Não faça essa cagada igual o Saulinho fez. O Saulinho fez muita cagada. Podia ter dado bom. Mas deu ruim. Infelizmente. Mano, eu vou arriscar pra caramba na live de hoje. O vídeo que vai sair daqui a pouco no canal vai ter dois vídeos hoje. Esse e mais um. Com certeza do Saulinho profitando no CSGO.net. Que o Saulinho, ó. Vai tá monstro. Então, manos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Um beijão do Saulo pra todos vocês.